Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-mulher a facadas. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual é o estado de saúde da vítima? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo o hospital, a Santa Casa, em Tupi Paulista, ela está estável, permaneceu na UTI e será levada para o quarto. Segundo o relato policial, essa mulher de 41 anos foi até a casa do ex-companheiro no Jardim Petrópolis, em Tupi Paulista. Chegando lá, o encontrou fazendo uso de drogas. Os dois tiveram uma briga, uma discussão e ele partiu pra agressão. Pegou uma faca de cozinha e atacou a mulher duas vezes. Foram dois golpes que a atingiram no pescoço e também no ombro. Depois disso, a polícia chegou, ela foi encaminhada à Santa Casa e o registro da ocorrência foi como tentativa de homicídio. Esse homem aí, um pintor de 44 anos, foi preso em flagrante e logo mais, ao meio-dia, vai passar por uma audiência de custódia. Casa Grande.